Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é a plataforma do curso e o que os alunos VIP podem acessar. Vamos lá, então? Bom, agora vamos conhecer a plataforma. O aluno entra na área de membros aqui com e-mail e senha. Então, normalmente ele abre na última aula que você assistiu, tá? Aqui nós vamos ter, então, do lado esquerdo, tá? O menu com os módulos, ok? E você clicando aqui em cima, você pode recolher esse menu, tá? Então, você tem aqui. Aqui é o módulo onde está o grupo VIP, ok? Então, você entrando aqui, vai aparecer o link do grupo VIP. Aqui começa o curso, tá? Começamos aqui, então, com a história do teclado, ok? A história do teclado. Então, é uma aula mais de curiosidade mesmo, né? Para você conhecer de onde veio o teclado. A segunda aula aqui, que também é opcional, é introdução ao teclado, conhecendo o teclado, né? Para você poder localizar as notas e tudo mais, tá bom? Vou dar uma passagem rápida aqui, né? Aqui nós temos agora a introdução ao teclado 2, conhecendo o teclado. Que é uma aula também, mais de curiosidade, para você que não tem nenhum conhecimento de teclado, conhecer onde estão as teclas e tudo mais, os nomes delas, ok? Continuando aqui. Introdução ao teclado 3, né? Tá? Leitura de cifras. Leitura de cifras. Então, a gente vai ter aqui uma explicação mais detalhada sobre como ler cifra, ok? E interessante aqui que você consegue marcar como concluir dessas aulas, tá bom? Continuando, você vem aqui para um teste, ok? E aí, aqui começa a aula prática aqui, tá? Do nível iniciante, ok? Uma revisão sobre o sistema de cifra e primeiros acordes. Estudo da tonalidade dó maior. E aí, vai começar aqui, tá bom? Vamos ter aqui algumas músicas de exemplo, né? Para você aplicar os exercícios, ok? Tá, ó. Tá vendo? Então, assim, esse playback, ele vem incluso, tá bom? Tá aqui para baixar. Logo abaixo do vídeo vai ter o playback para baixar. Bom, vamos continuar. Lembrando também, tá? Que eu coloquei aqui, abaixo de cada aula, o PDF para você estar baixando, tá? O PDF dessa aula, tá? Além de ter a postila completa, até a aula 20 aqui, eu disponibilizei aqui o PDF que você pode estar baixando, tá? Pode estar abrindo aqui para estar acompanhando a aula, ok? Continuando aqui, né? Vamos dar mais uma olhada aqui. E aí, como estão os estudos? Aqui, tonalidade Fá maior e a gente aproveitou aqui para pegar uma música aqui bem conhecida aqui, né? Vamos continuar. Então, vai aqui, tá? Nessa ideia de estudos aqui usando algumas músicas, como exemplo, né? Get Lucky tem aqui uma música que eu toquei ainda agora no vídeo, né? Então vai ter essa explicação nessa aula, tá bom? E aí, terminando essa parte aqui, tá? Você já está apto a tocar músicas fáceis na igreja, na sua banda e tudo mais, tá bom? Terminou esse módulo, nós vamos para o módulo de harmonia funcional que é onde muita gente quer chegar, né? Então, formação de acordes e campo harmônico, tá? Bem-vindo. Então aqui, ó vocês vão ver aqui que tem bastante conteúdo, né? Vou dar umas puladas aqui para a gente poder conhecer mais a plataforma e das aulas. Vamos pegar outro exemplo. Tá? Vamos lá, vamos passando. Tem um teste aqui, né? De vez em quando tem esses testes que eles são importantes para saber como vocês estão indo, ok? Então, ó são todos conteúdos, tá? do módulo de harmonia, tá? Encadeamento triadiminuta Encadeamentos de triades diatônicas Chord Melody E aí vai, tá? Estudo dos campos harmônicos em tétrades Notas de passagem Tem bastante coisa de nota de passagem Funções harmônicas Revisão do campo harmônico Função dos acordes Essa aqui é muito importante para quem estuda harmonia, tá? E aí eu passo tanto a explicação teórica quanto a explicação prática Tá bom? Cadências Né? Vamos, vamos, vamos andando Tem bastante coisa aqui, tá? E aí até que a gente vai chegar aqui, né? Na parte mais avançada de harmonia sobre dominantes secundários Segundo cadencial 2-5-1 A parte teórica do 2-5-1 Trítono e sub-5 que é a parte teórica Ok? Aí aqui a gente vai ter a parte prática do 2-5-1 Tá, ó Deixa eu dar uma adiantada para a gente ir vendo Lá 7 Décima terceira Ré com sétima maior Ok? Depois nós temos aqui os desafios, tá? Que alguns instrumentais que eu criei para você poder aplicar esse material Tá bom? Vou adiantar para você ver como é que fica o desafio Vou tentar ser o mais breve possível aqui Leaks Que são os fraseados que o pessoal me pede muito, né? O pessoal me pede muito esses fraseados E aí A gente tem aqui, ó A explicação teórica do fraseado e a explicação prática Vocês estão vendo que é bastante aula, né? Arpejo sobdominante aqui no 2-5-1, né? A sobreposição de acordes aqui, né? No exercício anterior nós mostramos isso aqui, ó Pra chegar no bom Tá vendo? Então, fraseado aqui Estudo de pentatônica Exercício sobre pentatônica Pentablus Exercício sobre pentablus Blues básico Relação modos gregos Graus do campo harmônicos que é muito importante Tá? Modos gregos aplicados no 2-5-1 Aqui já tá uma matéria mais avançada, né? Deixa eu ver se eu ponho um trecho aqui pra vocês verem Ok? Ok Depois temos aqui harmonia moderna aberturas e voicings E aí a gente vai aqui até a sonoridade jazz e bossa nova aqui, né? Progressive Deixa eu adiantar aqui pra gente dar uma olhada rápida E aí você vai pensar Nossa, para na aula 105? Não A gente ainda tem aqui aulas ao vivo que são aulas que eu faço de vez em quando quando temos algum assunto que está muito pertinente entre os alunos eu marco uma data e faço uma aula ao vivo com os alunos com hora e data marcada Ok? Então aqui nós temos aqui um número de aulas ao vivo já aqui 10 aulas, né? A postila do curso A gente tem aqui o bônus que é o dicionário de acordes Outro bônus que é um curso de dedilhados Ok? New Soul Como eu falei aqui do Lucas Canieri, né? Tá, ó Isso até rola Só que tem todo o contexto Ó Ó Ok Vamos lá Movimentos avançados de 251 Ok? Isso aqui é um material que eu fiz junto com o meu amigo Cleilton Rabelo, né? Me chama William Silva Tá, vamos pôr a aplicação aqui Pronto Isso aqui já é mais avançado, né? Tá, então esse curso ele vai trabalhar esse tipo de harmonia aqui, tá? Tudo isso tá incluso dentro do curso de teclado online Playalong da harpa cristã que são hinos da harpa rearmonizados Ok? Vou pôr aqui um, ó Então aqui tem a minha execução aqui, né? Mais a explicação, tá? E aí tem aqui também o playback e a harmonia aqui, a cifra pra você baixar e poder tocar junto Ok? Temos aqui uma palestra que eu fiz pra uma conferência uma hora de palestra um curso de Cubase básico, né? Pra iniciantes Cubase é um programa de produção Temos aqui as aulas adicionais que tem mais um monte de coisa aqui, tá bom? Normalmente quando eu preciso gravar conteúdo adicional pra não mudar a ordem do curso eu coloco aqui em aulas adicionais, tá? É aqui que eu coloquei essa aula aqui que muita gente me pergunta, né? Oi, tudo bem sobre a aplicação do 251 e Sub5, né? Ok? Vamos lá E aqui no finalzinho aqui tem os pads de sustentação que eu fiz pros alunos, né? Também aqui, tá? Pra vocês baixarem Esse aqui é o conteúdo do curso completo, tá? Aqui do lado direito você consegue editar o seu perfil colocar a sua foto aqui, ok? Você consegue mudar o nome mudar a senha beleza? Bom, da plataforma acredito que é isso, tá? Também quando você tiver concluído o curso o certificado vai aparecer aqui, tá bom? bom?